Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê e Start Funk Fui dormir com ela, acordei peçando nela E olhei pela janela, e lá estava ela Preta cor de chumbo das rodas toda amarela Que a frente se encontra zero Que a traseira só os pisca alerta E a placa já foi arrancada de tanto Tá agradecendo as favelas Entre becos e viela Os caras vindo na bota Mas quem falou que eles pegam Que é uma preta cor de chumbo das rodas toda amarela Que a frente se encontra zero Que a traseira só os pisca alerta E a placa já foi arrancada de tanto Tá agradecendo as favelas E amor, oi cadê você? Tô louco pra te ver E onde é que tu tá? Fala aí, fala aí, fala aí E amor, oi cadê você? Tô louco pra te ver Tô louco pra te ver Onde é que tu tá? Fala aí, que o Alê tá aí atrás do C Não importa onde tu tá aí É que sempre nós vai te amar E nunca veio de abandonar E fuga na p*** foi bem sucedida E cortando nas avenidas E pode ir pra com destino é o Elipa Alguns dias se passou Na banguela os cara soltou É uma preta cor de chumbo das rodas toda amarela E no mato ela foi encontrada e pode pra que ela tava enterrada Não pegou sinal se os cara colou na quebrada Não pegou sinal se os cara colou na lamada O sentimento por ela Igual nós tem pela nossa favela E que é uma preta cor de chumbo das rodas toda amarela Que a frente se encontrou traseira E que a traseira só os pisca alerta E a placa já foi arrancada De tanto tá agradecendo as favelas Amor, oi cadê você? Tô louco pra te ver Onde é que tu tá? Fala aí, fala aí, fala aí Amor, oi cadê você? Tô louco pra te ver Onde é que tu tá? Fala aí, fala aí Que o Ale tá aí lá atrás do C Que o Ale tá aí lá atrás do C Que o Ale tá aí lá atrás do C Que o Ale tá aí lá atrás do C Que o Ale tá aí lá atrás do C Que o Ale tá aí lá atrás do C